Música Olha aí, tá vendo essa dentição aí, ó? Ararrilha, dentição, primeiro mundo aí, né? Ficou uma escovação bacana, um abraço pra você dentista que tá nos assistindo. Agora, brasileiro realmente, brasileiro, 8 a cada 10 brasileiros tem celular. Se não fosse o quiabo, seriam 10 a cada 10, não é isso? Rapaz, tô tendo um problema com a minha bochecha aqui, rapaz. Problema com a sua bochecha? Fica, parado. A gente faz uma plástica aqui, você fica com a cara super primeiro mundo, assim, ó. Ah, fica bem melhor, se eu fizesse um peeling aqui, né? Isso, fazer um peeling em você. E o brasileiro também é o campeão mundial de integrantes em sites de relacionamento. Tipo Orkut, Facebook, o brasileiro é o que mais frequenta. Ou seja, nós somos todos uns carentes do c******. Que somos covardes, não gostamos de aturar as pessoas na real, olhar no olho. A gente gosta do virtual mesmo. É, manda um feliz aniversário ali no scrap, em vez de ligar. Exatamente. Ah, que absurdo. É um absurdo isso, né? Agora, eu tava preparando uma coisa, que todo presidente do terceiro mundo normalmente é exaltado, né? Os caras são exaltados, tipo o Hugo Chaves é um cara exaltado. Você que é, se você pudesse mudar alguma coisa na Venezuela, o que seria? Ah, rapaz, eu estipularia que todas as mulheres da Venezuela iam ter que andar por aí pela noite soltinha. Todas as mulheres de Venezuela, em dia de hoje, tem que caminar sueltas, muito sueltas por as calles de Venezuela, para que o povo de Venezuela possa saber a beleza de suas mulheres. Gente, de que adelanta a beleza se não a podemos ver? De que adelanta o sol se há uma nube entre o sol e nossos olhos que não nos permite ver o que é bello, o que é guapo. Então, as mulheres da Venezuela, as mulheres venezuelanas, tem que caminhar por aí, desnudas e sueltas, com suas vaginas no ar, para que todos nós a veamos, para que confiamos se a depilação está bem feita, se já está feita o contorno. Bom, eu fiquei imaginando se tivesse uma apuração de escola de samba da ONU. Seria mais ou menos assim. Vamos agora ao quesito educação. Noruega, 10. Unidos do Zaire, 7.2. Vamos agora ao quesito corrupção. Federação do Brasil, 9.8. Alguém me deu um dinheiro para eu não dar 10. Agora você fez a crítica social aí, rapaz. Crítica social. Muito bom. Cuidado, pessoal do México, está passando um momento difícil. Todo mundo sacanhando o México, né, cara? É verdade, rapaz. É, o México está muito louco. Sabe o do axé eu achei tão legal? Que eu queria cantar o axé na língua, que eu vou ver agora onde vai cair esse dardo aqui. Ali é o lugar que eu vou cantar o axé, beleza? Manda bala, rapaz. Pode tocar aí, toca aí, toca aí. Tomara que caia no terceiro mundo, eu não vou nem olhar. Vamos lá. Aqui, ó. No Japão. Como é que seria, então, um axé do Japão? Vamos lá. Manda bala, rapaz. Hatsuru, not just beyond changements, Hollywood, yeah.